Eu pensei que tava protegido, o sargento já é meu vizinho Mas a vida é cheia de acasos e resolveu me dar um golpe baixo Eu cheguei na minha casa e o portão tava aberto, tudo certo Mas ouvi o gemido que vinha do meu quarto, pela brecha da porta eu vi o safado E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel, vai delícia E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel, vai delícia Como é que eu vou dar queixa na polícia? Como é que eu vou dar queixa na vida? Bora cá senhor! Eu cheguei na minha casa e o portão tava aberto, tudo certo Mas ouvi o gemido que vinha do meu quarto, pela brecha da porta eu vi o safado E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel, vai delícia E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel Vai delícia E o amor da minha vida, com os dois pés pra cima, gritando Vai Joel, vai Joel Vai delícia Como é que eu vou dar queixa na polícia? Ah Fica tranquila Eu vou deixar cê terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Cê tá contando Só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desses que espera sem beijar Eu não sou desses que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não até seu coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desses que implora pra voltar Eu não sou desses que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não até seu coração pode voar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desses que espera sem beijar Eu não sou desses que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não até seu coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair E aí Eu não sou desses que implora pra voltar Eu não sou desses que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não até seu coração pode voar E aí E aí Quer terminar mesmo assim E aí E aí Quer terminar mesmo assim Eu dei presentes Me apaixonei Eu me enganei Eu me inundi Eu sofri Mas tô de pé Pra sofrer de novo Oitenta e cinco metros quadrado de sofrimento É assim que eu me sinto nesse apartamento Eu tô vivendo um processo de esquecimento Eu sei várias coisas listas que eu nunca usei pra te superar A intenção era ficar Pra menizar É praia ficar do jeito que tá Ai, como dói, como dói, como dói Como dói, como dói, como dói Saber que essa boquinha chupa a boca de outro boy Ai, como dói, como dói, como dói Como dói, como dói, como dói Saber que essa boquinha chupa a boca de outro boy Será que ela volta? Eu não me importo Eu não ligo Nem tenho ciúmes Eu só quero ela de volta Oitenta e cinco metros quadrado de sofrimento É assim que eu me sinto nesse apartamento Eu tô vivendo um processo de esquecimento Usei várias coisas listas que eu nunca usei pra te superar A intenção era ficar Pra menizar É praia ficar do jeito que tá Ai, como dói, como dói, como dói Como dói, como dói, como dói Saber que essa boquinha chupa a boca de outro boy Ai, como dói, como dói, como dói Como dói, como dói, como dói Saber que essa boquinha chupa a boca de outro boy Oh, Sofrens, mas o meu remédio é você Volta pra mim, meu amor O meu efeito é o Toguro Eu ia escrever no zap, manda lá no insta Mas quer saber agora Eu vou mandar na lata E vai ser nessa canção Que vai tocar na rádio E na televisão E ainda tocar sua alma Tá pensando que eu tô com saudade, errou Tá pensando que eu ando triste, errou Tá pensando que eu perco o som, errou Mas errou, mas errou feio Por isso eu fiz essa música romântica Pra você ouvir minha risadinha Irônica Rá, rá, em perdeu Vai se arrepender do dia em que me disse adeus Rá, rá, em perdeu Vai se arrepender do dia em que me disse adeus Rá, rá, em perdeu Vai se arrepender do dia em que me disse adeus Rá, rá, em perdeu Em perdeu Sim, perdeu Júnior Azevedo pra vocês Eu ia escrever no zap Manda lá no insta Mas quer saber agora Eu vou mandar na lata E vai ser nessa canção Que vai tocar na rádio E na televisão E ainda tocar sua alma Tá pensando que eu tô com saudade, errou Tá pensando que eu ando triste, errou Tá pensando que eu perco o som, errou Mas errou feio Por isso eu fiz essa música romântica Pra você ouvir Minha risadinha irônica Rá, rá, em perdeu Vai se arrepender do dia em que me disse adeus Rá, rá, em perdeu Vai se arrepender do dia em que me disse adeus Rá, rá, em perdeu Rá, rá, em perdeu Rá, rá, em perdeu Sim, perdeu Rá, rá, em perdeu Rá, rá, em perdeu Rá, em perdeu Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está? Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está? Tá no lugar de sempre O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa Mais doce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Mas traz uma desculpa boa E doce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar O nosso edredom deve estar com mente Os nossos pratos como uma senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Tá no lugar de sempre O nosso amor onde ele está O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa Mas traz uma desculpa boa E doce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar Se quiser vai ter que vir buscar Se quiser vai ter que vir buscar E traz uma desculpa boa Mais doce pra eu acreditar O nosso amor tá no mesmo lugar O nosso amor tá no mesmo lugar Que descobriram Que descobriram lá longe um outro planeta Que o Mengão vai ter jogo lá em BH E que o calor do Nordeste vai continuar Quero ver descobrir a previsão do teu amor É que dá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar Mas, mas Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar Seus deslizes Quem não quer ter Um bem querer Pra adivinhar Pra adivinhar Seus propites Seus deslizes Seus deslizes Quero ver descobrir a previsão do teu amor É que dá pra nascer É que dá pra nascer mulher mais complicada Não vou reclamar Não vou reclamar Não vou reclamar Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Será que a cama dela ainda está vazia? Hoje já tem outro acordando ela com um beijo de bom dia Do jeito que eu fazia Eu já tô sofrendo antecipadamente Só de imaginar ela na hora cá Rasgando o travesseiro com o dente Se alguém me dá meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer? Se alguém me dá meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer? Sem você Sofrer a gente sofre Mas de amor ninguém morre Júlio Azevedo é pra vocês Eu já tô sofrendo antecipadamente Só de imaginar ela na hora cá Rasgando o travesseiro com o dente Se alguém me dá meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer? Se alguém me dá meu bebê E colocar ela pra mim Me esquecer O que é que eu vou fazer? Sem você O que é que eu vou fazer? Sem você Acerta, acerta Eu ando mentindo demais E tem mais Ontem eu disse Eu te amo, né? Até o fim da minha vida, né? E eu menti Se tiver outra vida Eu vou te amar também E tem mais Quando eu chegar Cansado em casa Eu vou mentir Que tô sem sono Que ainda aguento Pro mundo que achou Quem tanto procurou Cê tá certo Cê tá certo Eu tô mentindo demais Cê tá certo Eu tô mentindo demais Junho e azevedo pra vocês Quando eu chegar Tá cansado em casa Eu vou mentir Que tô sem sono Que ainda aguento Uma noite inteira Ouvindo como foi seu dia Eu só minto Porque a mentira Até certo ponto Serve pra omitir Verdades que querem escapar De um coração Que não tem feio Não tem filtro Quando ama Quer gritar pro mundo O que achou Quem tanto procurou Cê tá certo Eu tô mentindo demais 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 Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí Se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dingo ainda te amo Meu dingo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dingo ainda te amo Meu dingo ainda te quero Sofre, gente, sofre Sofre, gente, sofre Mas de amor Quem morre Junho é zero pra vocês Foi mal aí Se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dingo ainda te amo Meu dingo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dingo ainda te amo Meu dingo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Meu dingo ainda te amo Meu dingo ainda te quero Essa é pra você mulher Que tá esquecendo de si mesma Colocando a outra pessoa Em primeiro lugar Joga assim ó Assuntos.net Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Nem se perfuma zero Roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem vê mais graça na vida Travesseiro tá acostumado A enxugar seu choro Já virou rotina É isso que dá Se entregar Tem muito idiota no mundo Que sabe fazer uma mulher Chora Abusa no batom vermelho E se arruma Enxuga o olho E corrija essa postura Coloca aquela roupa curta Que te faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se há muita areia Pro caminhão desse cara Quando se fecha o seu melhor sorriso Até a lua e veja seu brilho Aqui sou eu Em frente ao espelho Ouvindo meu próprio conselho Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Nem se perfuma zero Roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem vê mais graça na vida Travesseiro tá acostumado A enxugar seu choro Já virou rotina É isso que dá Se entregar Tem muito idiota no mundo Que sabe fazer uma mulher chorar Abusa no batom vermelho E se arruma Enxuga o olho E corrija essa postura Coloca aquela roupa curta Que te faz parar a rua Na rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se há muita areia pro caminhão desse cara Quando se fecha o seu melhor sorriso Até a lua e veja seu brilho Aqui sou eu Em frente ao espelho Ouvindo meu próprio conselho Aqui sou eu Em frente ao espelho Ouvindo meu próprio conselho Quando você disse nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura Era absurdo E mais uma vez você ligou E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Uma voz suave quase que foi mal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Deu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor E essa voz que chega devagar Pra perturbar E pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados E essa voz que chega a debochar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo ganhar asas e voar E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido A voz Desse desconhecido E eu sei Que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei Que não 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 É permitido Talvez Se nós Se nós Se nós Tivéssemos fugido E ouvido A voz Desse desconhecido O amor 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 Obrigado.